Fala rapazes da beleza, o VQs bem-vindos a mais um vídeo E vamos pessoal, hoje estamos aqui no nosso terceiro episódio da nossa série de Pokémon GO Bom galerinha, o que a gente vai fazer? Hoje a gente vai no lago, sim, a gente vai entrar no lago A gente não vai entrar especificamente dentro do lago Mas a gente vai dar algumas voltinhas, vai pegar alguns Pokestops Não vou tentar enfrentar a Ginazo porque eu tô muito fraco ainda E vou mostrar pra vocês aqui o que eu fiz enquanto isso Vou até abrir meu joguinho aqui Bom, eu dei uma jogadinha, né? Eu dei uma jogadinha, tipo, quando eu estava sem fazer nada na rua Eu jogava, pegava os Pokestops e tudo mais E eu ainda não consegui comprar, galera, tipo, o cash no jogo Porque só pode com cartão de crédito internacional Infelizmente o meu é nacional, então eu vou ter que fazer um negócio só pra comprar coisa aqui no jogo, né? Mas beleza, isso daí a gente releva agora Ó, tem alguns Pokémonzinhos bons, o Tecperge, eu consigo... Ah, deixa eu sair daquele... Não consegui, né? Beleza, beleza, boa, boa, boa Sai daqui Beleza, vamos lá, vamos lá, vamos ver, vamos ver, vamos ver Um... Ai, filho da mãe Eu não tenho Raspberry Vai, 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 vai Um... Dois... Três Ficou, ficou, ficou Boa! Boa! Pegamos um Psyduck com CP de 163, velho É bom, mano Será que é o nosso melhor Psyduck? Vamos ver É, mano, o louco 163, tá? Tá da hora, tá da hora, tá da hora Então, beleza, então Eu vou ali pra rua, então, ó Olha os Pokémons que eu tô aqui, galera, ó Eu não lembro qual foi o último do último episódio, tá ligado? Mas eu tô com o Pidgeot, eu tô com o Clefairy Bubassauro eu peguei também Rapidash eu consegui pegar E aqueles Pokémons de sempre, né? Zubat, Eevee Peguei o Magikarp também aqui na frente de casa Um Abra também Então é isso aí Eu vou, então, descer Eu vou de Pantufo mesmo, porque eu sou estilo E é isso aí Vamos lá pro lago, então Porque lá tem muito Pokémon Então é isso aí, galera Se você quer que essa série continue Já deixa o seu likezão maroto aí embaixo E é nóis, beleza? Então eu vou lá pra baixo E é isso aí Já volto Bom, galera Tô andando aqui na frente de casa, tá ligado? Isso daqui é meio que um jardim de casa Meu, não aparece nada, mano Não aparece nada Será que eu vou ter aqui no lago? É um lago mesmo? Pra... Pra pegar, mano, Pokémon? Ó, aquele cara como eu tô jogando Pokémon Go também Legal Um idiota, mano Tem muita gente nessa região aqui jogando, velho Chega até a ser bizarro, sabe? Mas ok É... Eu vou descer ali, eu acho, mano Eu vou descer ali É o que eu posso fazer Vou ficar ali perto dos Pokestops Que tem aqui perto de casa Vou ficar ali, ó Não acho nada, não acho nada Não encontro nada Eu acabei de pegar, mano Eu peguei um... Pidioto, 143, eu acho E um widow só No caminho de... Na rua de cima Nada demais Eu queria pegar um incenso, mano Mas tu sem, velho E como eu falei pra vocês Eu não consegui colocar o meu cartão aqui Mas tá complicado Tá complicado Mas vamos ver, né? Fiquei triste agora, mano Fiquei triste Nossa, um monte de lugar Escola Hospital abandonado, tá ligado? Então, meu Eu quero fazer muita coisa E só posso saber Se vocês querem um like de vocês Beleza? Então, velho Tô chegando ali no Pokestop já Vamos lá, né? Vamos ver o que tem ali de bom Espero que tenha alguma coisa de ser Chega hoje pra mim, né? Estou na frente de casa Deu uma volta Eu achei porcaria Que bosta, hein? Vai ser Até a volta, velho Galera O ovo meu vai chocar aqui O meu Vamos ver o que vai vir Vamos ver o que vai vir Vamos ver o que vai vir Um geodude Boa Nossa, um geodude Boa Boa Não tinha ele Boa, boa, mano Olha, tem 107 de De CP, mano Nossa, boa, boa, boa Curti, mano Curti esse geodude Curti, gostei, gostei Então, meu Meu primeiro ovo foi quebrado Hum Gostei, mano Gostei Tá, eu vou lhe pegar um pouco Esse copo ali de cima E depois, sei lá O que eu vou fazer Não consigo pegar já Não dá Não dá Galera Achei um cubone aqui 3 3 Ficou, 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 ficou Ficou, 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 ficou Boa Boa Peguei um cubone Quanto que ele tinha de CP? Boa, mano Nossa, boa Boa 92 Beleza, da hora Não posso abrir aqui isso aqui ainda Meu Deus Não posso abrir Não posso abrir o que eu queria dizer É level 7 Vamos ver o que eu ganhei Parece que eu ganhei um censo Galera passa zoando o Pokémon, velho Galera passa zoando que eu já vi o Pokémon Agora eu vou conseguir, mano Eu moro, foda-se também Tem um Dratina aqui Tem um Dratina aqui Calma, 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 calma Tem um Dratina aqui Calma, calma, calma E tem isso E senso E senso, 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 senso Tem um Dratina aqui Meu Deus Meu Deus, eu vou ficar aqui Eu vou ficar aqui esperando Uma Eve Uma Eve Vamos ver se eu vou capturar essa Eve Olha Um Dois Três Foi Foi, foi Boa Boa, boa, boa Vamos ver quanto que ela tinha de CP 138 Boa Tá Mano, tem um Dratina aqui perto Mas ele tem que vir Meu Deus Vem Dratina Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Por favor Por favor, vem Dratina Por favor, vem Dratina Nunca pedi nada Nunca pedi nada pra você, vai Nunca pedi nada, vai Nossa Dura que eu escolhi o pior lugar pra ficar sentado com incenso, né mano No meio do sol, né Ótimo Show, Gabriel Show Tá Nossa Câmera Nossa, a câmera manospota com o Luri Nossa Peguei um Gorlite Um Gorlite Meu Deus Calma Calma Vai Um Gorlite Um Gorlite, vai Um Dois Ai, filho da mãe Nossa Vai, agora vai, agora vai, vai Oi Oi, Jennifer Tô 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 Bem em sorte Bem em sorte Tem um Dratina aqui Eu não vou embora sem esse Dratina Eu não vou embora sem esse Dratina Uma amiga minha que estudou comigo pelo que tô diferente Show Tô de curto Tô de curto, filho Mano, vai, 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 vai Só quero esse Dratina, cara Só quero esse Dratina Não é pedir muito Não é pedir demais Não é pedir demais, vai Não é Não é, não é, não é, não é, não é Não é pedir demais um Dratina, mano Dratinizinho, vai Nossa, eu nem acredito, mano Que a gente pegou um Gorlite, mano Que a gente vai ter um Arcanine, mano Nossa Arcanine é pra quem não sabe um Pokémon super raro, velho De fogo, mano Nossa Semi-lendário Não, o Semi-lendário é só o Dragonite, né, mano Mas, mano Fiquei felizão de ter pegado ele Nossa Senhora Tá, esse é isso, vai, funciona, filho Pelo amor de Deus, vai Eu vou lá no Nuri, lá da Câmara Municipal, eu acho, hein Esse é o meu carrinho, galera, mas não Não é tudo certo, né Não é tudo certo Ó, mano, tem um Bratina aqui, mano Será que você for mais pra frente e eu encontro ele, mano? Vem até mim, por favor Por favor, nunca pedi nada Nunca te critiquei Nunca Por favor Por favor, Natina, vem até mim Vem até mim Por favor Galera, eu achei um Dratini Peguei 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 um Dratini Peguei um Dratini Boa Ótimo Olha o onho Achamos Uma boa E agora eu quero esse Onix Que tá aqui perto Ai, cadê, mano? Pelo menos pegamos o nosso Dratini, velho Nossa, o episódio de hoje já valeu muito Dratini e o Growlite Ótimo Bom, galerinha, eu espero que vocês tenham gostado desse episódio aí, né, mano? Hoje a gente andou, hein? Hoje a gente andou, hein? Deu umas voltinhas e tudo mais, ó Vou mostrar pra vocês o que a gente conseguiu nesse episódio aqui, ó Pokémon Por CP não Por recente, ó Conseguimos, ó Dois Zubats que eu capturei agora atravessando a rua Psyduck Mano, a gente pegou muito Psyduck Um Psyduck Dois Psyducks Quatro Psyduck Não, muito Psyduck Muito Psyduck mesmo Você que é de Londrina e quer, tipo, Psyduck Quer fazer um Psyduck Vem aqui na frente de casa aqui, mano É muito bom mesmo, velho Aí conseguimos o nosso Dratini, velho Lindo, maravilhoso Um Mad Carp Um Goldin Um Poliwag Um Slowpoke 209 de CP Um Lick Twang Que é bom pra caramba também É... O CP não é bom, né? Mas, é... Tá suave Dois Psyducks Uma Clefairy Zubat Growlite Uma Eeve Um Cubone Um Geodute Um Zubat Um Weedle Um Pd8 E um Psyduck Foi mais ou menos isso que a gente conseguiu Agora nessa aventura que a gente foi, né? É, foi bacana Foi bacana, cara Foi bacana E, meu, dá muita raiva Porque eu não consigo abrir daqui o meu coisa, velho O meu incenso O meu... O Pokéstop ali Que raiva, mano Mas gostei, mano Gostei Mais tarde, provavelmente, eu vou no shopping, galera Ver, tipo, que eu consigo gravar lá, tá ligado? Mas é isso aí, velho O que eu mais fiquei feliz foi porque eu peguei um Dratini e um Growlite, mano Porque os dois são muito raros O Dratini, mano, é semi-lendário É um lendário, tá ligado? Tipo, ele vai virar um lendário no Dragonite A galera tava falando que pegou no... No lago da Higienópolis, mano Provavelmente eu já vou carregar a minha câmera E vou lá no lago da Higienópolis ver o que eu consigo pegar, mano Vamos ver, vamos ver, vamos ver, né? Mas é isso aí, galerinha Bom, eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou e quer mais Por favor, não esquece de avaliar o vídeo com o seu like, seu favorito aí Comente o lugar que eu posso ir Tipo, lugar bizarro Tipo, cemitério Não precisa de um negócio assim, tá ligado? Que eu vou com todo prazer por vocês, beleza? E é isso aí, galerinha Então eu espero que vocês tenham curtido Já sabem, like, favorito Comente se você tem achado E é nóis, galera Que mais tem meu Twitter, meu Instagram e meu Snapchat Também segue lá que é nóis Um beijo pra vocês e tamo junto E é nóis